Oi Léo, oi Guilherme, oi Guilherme, opa, beleza lindão, eu comprei uma crosser doando na Yamaha aqui de Salvador mesmo, porém ao andar com essa moto, após mais ou menos uns 15 dias fazendo entrega, eu sou entregador, trabalho também com Ubermoto, apresentou defeito na embreagem, a moto ficou parecendo que a embreagem estava desgastada, enfim, levei na Yamaha, eles analisaram o meu pedido, fizeram a troca da embreagem, porém demoraram, me deram um prazo de 10 dias úteis, então assim, para uma pessoa que trabalha com veículo já é complicado, entendeu tio Chico? Após isso, a moto veio em perfeito estado, andei tranquilamente, porém, 3 dias depois, o mesmo problema tio Chico, e aí eles me deram mais 10 dias de espera, de garantia, inclusive estou esperando até agora, e estou enviando essa pergunta para você para saber o que você acha que eu devo fazer nesse caso, porque assim, e se apresentar defeito de novo, o que é que eu faço, com quem eu falo? E eles podem ficar me dando 10 dias, assim, 10 dias para consertar uma embreagem, que um mecânico convencional conserta em 10 minutos, 20, 30 minutos que seja, então assim, eu acho complicado, entendeu tio Chico? Estou passando por essa situação aí, e eu quero saber a melhor forma de eu resolver esse problema, porque assim, se ficar apresentando esse mesmo defeito, eu não quero mais a moto, eu não quero mais a moto, eu quero outra moto, eu tenho esse direito? Valeu tio Chico, obrigadão aí, viu? Ótima noite para você, eu sou fã do canal, velho, a sua conscientização, o que você passa, entendeu? Para os seus ouvintes, é uma informação de qualidade absurda, cara, eu mesmo ouço vários conselhos financeiros seus, inclusive não caindo com sócio da Honda, enfim, show de bola mesmo, eu sou fã do seu trabalho, cara. E assim, tio Chico, eu estava querendo pegar uma IES 150, deixei de pegar, por ser um veículo velho, que ia me dar dor de cabeça, entendeu? Eu vou trabalhar com um veículo, eu quero um veículo bom, e aí eu vou atrás de um veículo novo, Zero, Yamaha, Crosser, moto do trabalhador, e assim, fica me deixando na mão, nesse momento é complicado, entendeu tio Chico? Eu quero que você tenha essa percepção. Guilherme, um beijo para você, muito obrigado aí pelo comentário, muito obrigado também por seguir alguns conselhos, sugestões que eu dou, muito obrigado pelo relato também, eu fico muito feliz. E eu quero te dizer que você fez uma escolha certa, a Crosser é excelente, é a moto do trabalhador brasileiro, assim como a NK 150, são as duas trails da categoria que eu mais indico, NK 150 da Raul Ju e a Crosser. E a escolha que você fez foi a escolha certa, assim se você tivesse feito também pela NK 150. Mas eu quero também te dizer, eu não estou dizendo que você está errado não, eu vou te dar orientação, mas eu primeiro, eu preciso dizer, todas as montadoras, elas estão com problemas logísticos. Para não parecer que eu só defendo marcas que me patrocinam ou produtos e marcas que eu tenho afinidade, como a NK 150 e outras marcas. Então, esta é a prova de que a Yamaha também tem problemas logísticos com a sua moto, que é excelente, que inclusive é melhor do que uma brosta. E com peças mais complexas, por exemplo, peças de embreagem, peças de motor. As concessionárias, elas estão com estoques baixos, problemas de logística, porque lá na fábrica de Manaus, e onde provavelmente as peças, eles têm o centro de distribuição das peças lá em Manaus, eles estão com problemas logísticos, exatamente por causa da seca do rio. Isso gerou um problema em cadeia para todas as concessionárias, não somente de peças, mas também de distribuição de motos. É uma coisa que eu venho falando desde junho deste ano de 2024. Isso vai se agravando no decorrer dos meses até o final do ano. E a gente espera que agora, com o período de chuva, essa seca, ela acabe. Chuva lá no norte, tá, gente? Porque esse é o período, a partir de outubro começa o período de chuva. E que a situação melhore, para pelo menos nós termos aí um reabastecimento de motos, de peças, a partir de janeiro, ou a partir de dezembro, janeiro de 2025. Dezembro de 2024, janeiro de 2025. Mas para quem está esperando uma melhoria agora, nesse último trimestre de 2024, esqueça, porque isso está sendo impactado de forma severa. Todas as montadoras, inclusive a Yamaha. Todas, sem exceção. Isso prova. Ah, porque a Yamaha é ruim. Ah, porque a Honda não parou. A Honda também tem problemas logísticos. São todas. Isso só prova que peças mais complexas, todo mundo sofre com isso. Não tem aquele lance de Honda é Honda e Yamaha, é melhor também, porque só tem Honda e Yamaha. Tá aí você que acredita que só vale comprar moto Honda e Yamaha porque você vai ter peça. Você vai ter peça paralela e peças de troca rápida. Porque concessionários tem peças para cheiro de freio, filtro de óleo, filtro de ar. Essas coisas de troca rápida e constante, os concessionários mantêm um estoque grande. Mas peças mais complexas, peças de acabamento ou peças como essa que o Guilherme precisa, eles não têm. Eles pedem. E é uma questão de logística. É uma questão lá de... A concessionária não vai guardar, comprar peças e manter em estoque, porque é dinheiro parado de peça que não sai toda hora, gente. Isso é uma questão de mercado, é uma questão até estratégica e administrativa de cada concessionária. Você pode até chorar, não concordar com o que eu estou dizendo, mas é uma questão de negócio. E se você não entende isso, quando você tiver um negócio e você entender que o estoque tem que ser um estoque objetivo, objetivo e um estoque de produtos que tenham giro rápido, você vai entender o que eu estou falando. E a concessionária, ela pratica isso, como qualquer pequeno negócio ou grande negócio. Então, esse é o problema, tá, Guilherme? Então, como é a sua segunda vez, eu recomendo você fazer logo uma queixa no SAC da Yamaha. Entre em contato no SAC da Yamaha, Serviço de Atendimento ao Cliente ou Consumidor Yamaha, lá no site. Ligue para eles, pegue um número de protocolo, anote o número de protocolo. Assim que você ligar e falar com o atendente, a primeira coisa que você vai falar, por favor, me dê um número de protocolo. Primeira coisa, pegue o número do protocolo. É importante você ter o número do protocolo. Faça a queixa. E com esse número de protocolo, terminou a ligação, registrou a queixa, registre a sua queixa. Pegue esse número de protocolo e vá até o consumidor.gov.br. É importante que você vá no consumidor.gov.br para você fazer uma queixa formal da concessionária e da Yamaha Brasil. Então, este é o site, consumidor.gov.br. Você vai fazer uma queixa formal da concessionária e da Yamaha Brasil. Você vai relatar o que aconteceu, pega o número do protocolo e você vai colocar, porque exige o número do protocolo. Por isso que é importante primeiro você ligar para o saque, pegar o número do protocolo, relatar tudo o que aconteceu. E com esse número de protocolo, você vai colocar o nome da concessionária e a Yamaha Brasil e vai acionar o consumidor.gov.br. Vai fazer um relato breve do que aconteceu. Não coloque seus dados pessoais, CPF, número de telefone, RG, nada disso. Relata o que aconteceu de forma objetiva, ou seja, sucinto, objetivo. Escreve tudo o que aconteceu. Diz que é a segunda vez. Se for a terceira, você já pede música no Fantástico. Então, foi lá no consumidor.gov.br. Escreveu tudo? Copia. Seleciona tudo o que você escreveu. Copia. E aí você vai para um outro site, que é o reclameaqui.com.br. Você vai no reclameaqui. Então, no reclameaqui.com.br, você vai fazer a mesma queixa. Exatamente a mesma queixa. Você vai fazer uma reclamação. Pronto. Vai fazer a... Copiou. Lembra que você copiou lá no consumidor.gov.br? Você vai fazer a mesma coisa. Faz a queixa da concessionária da Yamaha do Brasil. Copia. Você copiou lá, né? Cola o que você escreveu lá no consumidor.gov.br. Cola na sua queixa do reclameaqui. A mesma coisa. Coloca o número de protocolo. Manda. Espera 15 dias. Se eles não resolverem em 15 dias, aí você vai no juizado especial. Tá? Por mais que eles tenham o direito de resolver isso em 10 dias úteis, mas é a segunda vez. E você não pode ficar com a moto parada. Você não pode ficar no prejuízo. Se fosse a primeira vez, beleza. Mas é a segunda vez. Então, algo está sendo feito errado. Ou o procedimento na concessionária está sendo feito da forma errada, ou a peça é de baixa qualidade. E aí eu não posso te dizer aqui agora, porque eu não sei qual dos dois que está errado. Alguma coisa está errada. Não é mal... Não é mal utilização sua. Mal utilização eu tenho certeza que não é. Porque, porra, duas vezes... E ainda eles aceitaram trocar. Então, algo está sendo feito errado. Está sendo feito errado lá na concessionária, na montagem, ou o produto é de baixa qualidade. Mal uso não é. Então, segue essas orientações, Guilherme, amanhã. Faz logo. Entre em contato com o SAC. Fala com eles. Pede logo o número de protocolo. Segue todo esse procedimento e aguarda. Se eles não responderem em 15 dias, justiça, juizado especial. Vai direto no juizado especial. É rápido. Eles resolvem rapidinho. Um beijo, Guilherme. Passa a valer seu direito. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.